Mão de ninguém, aqui rosa, Digo-lhe triste e sozinha, Um silêncio amargurado. Vem a guitarra girosa, Volto lá atrás que a velhinha foi um altar de fada. Vem a guitarra girosa, Volto lá atrás que a velhinha foi um altar de fada. Na curva das fradas velhas, Onde havia a tinta branca, Desfinaldes de sabóia. Para o fará, para a centenha, Dos fadistas desse tempo, E um branco de glória. Para o fará, para a centenha, Dos fadistas desse tempo, E um branco de glória. Aparece um bobo nas faianças, Um pampinho e uma tiseira, Mais um certo pedroça. São tudo grátis da infância, A maior é de saudades, As saudades da que forçam. São tudo grátis da infância, A maior é de saudades, As saudades da que forçam. A maior é de saudades da hörenes, A maior é de saudades da infância, A maior é de saudades da infância, E uma única é de saudades que a velhinha foi um altar de fada. Já me dai, eu sou em Brunello, a sua pátria bem-vinda, eu vou embora.